Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Porque você vai terminar Porque você vai terminar Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse bolo? Como é que eu vou derrubar esse bolo? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse bolo? Como é que eu vou derrubar esse bolo? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse bolo? Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que você foi terminar? Por que você foi terminar? Louco agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Já que é desejo Isso é o véio dos paredões Fora, lãzinho coreano, meu cantor Tamo junto, parceiro Em nome de baita, print Grupo HotSat Se eu vender meu paredão, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar vai ser por causa dela Você não sabe como é acordar e beber com saudade de alguém Você embriagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem Mas o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o amor da minha vida E agora haja algo pra cicatrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de bebê e largar meu cavalo e minha cela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredão, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar vai ser por causa dela Se o vaqueiro se acabar vai ser por causa dela Você não sabe como é acordar e beber com saudade de alguém Você embriagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem Mas o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o amor da minha vida E agora haja algo pra cicatrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de bebê e largar meu cavalo e minha cela A culpa é dela A culpa é dela Ou se eu vender meu paredão, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar vai ser por causa dela Seu velhos paredões Deixar aqui é desejo para o vaqueiro Olha eu nasci pra ser vaqueiro, me criei no meu cavalo Pra derrubar boi Em toda vaquejada Assim pra ser vaqueiro, me criei no meio do gado Pra derrubar boi Em toda vaquejada O bom da vaquejada é uma banda de forró Dançar, tomar gelada até congelar o gogó O bom da vaquejada é botar o boi no chão Pegar uma morrinha e levar pro caminhão Caminhonete rebocada, zonzão de paredão Whisky, Red Bull derramando pelo chão E as novinhas se colocam pra trepar no paredão Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garrota e sapeca na gaiola Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garrota e sapeca na gaiola Cutuca na matraca, olha capricha nas esporas Pega, 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 pega e sapeca na gaiola Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garrota e sapeca na gaiola Meu parceiro Valmi Produções em São Beníquio, Sierra Eu nasci pra ser vaqueiro, me criei no meio do gado Pra derrubar boi em toda vaquejada O bom da vaquejada é uma banda de porró Passar tomar gelada até congelar o gogó O bom da vaquejada é botar o boi no chão Pegar uma novinha e levar pro caminhão Caminhonete refogada, sonzão de paredão Whisky Red Bull derramando pelo chão E as novinhas se colocam pra trepar no paredão Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garota e sapeca na gaiola Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garota e sapeca na gaiola Cutuca na matraca, capricha nas esporas Pega o rabo da garota e sapeca na gaiola Bora meu parceiro, Mourão! Bora Zé Mourão, a pisada do Mourão Jair Desejo e Mourão Eu sabia que ia sair uma música, Mourão É muita putaria, papai! É muita putaria, papai! É muita putaria, papai! É muita putaria, papai! Olha mais uma que é sucesso Isso é o velho de paredões Deixa aqui a desejo Manda um abraço aí, papai! Eu gosto de coxinho, gosto de ir pra riar Saio de casa cedo, sem ter hora pra voltar Eu gosto de coxinho, gosto de ir pra riar Saio de casa cedo, sem ter hora pra voltar E quando chego no meu carro A galera diz que bom Abre o som do porta-bala, volto pra troar o som Quando chego no meu carro A galera diz que bom Abre o som do porta-bala, volto pra troar o som E dessa brincadeira eu vou amanhecer o dia Caio na gantanha, tô no meio da putaria E dessa brincadeira eu vou amanhecer o dia Caio na gantanha, tô no meio da putaria Eu disse tum, 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 eu tô no meio da putaria Tum, 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 é dia, noite, noite, dia Tum, 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 eu tô no meio da putaria Tum, 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 é dia, noite, noite, dia Eu disse tum, 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 eu tô no meio da putaria Tum, 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 é dia, noite, noite, dia Tum, 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 eu tô no meio da putaria Tum, tum, é dia, noite, noite, dia Bora, morão! Eu gosto de curtir e gosto de ir pra ria Saio de casa cedo sem ter hora pra voltar E quando chego no meu carro a galera disse que bom Eu abro o som do porta-mala, boto pra troar o som Abro o som do porta-mala, boto pra troar o som E nessa brincadeira eu vou amanhecer o dia Caio na gandaia, tô no meio da putaria E nessa brincadeira eu vou amanhecer o dia Caio na gandaia, tô no meio da putaria Eu disse tum tum tum, é dia e noite, noite e dia Tum tum tum, eu tô no meio da putaria Tum tum tum, é dia e noite, noite e dia Tum tum tum, eu tô no meio da putaria Eu disse tum 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 Mas que tum tum tum, é dia e noite, noite e dia Tum tum tum, eu tô no meio da putaria Tum, 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 é de noite, noite, dia É de noite, 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 dia Bora, morão! Morãozão pegada, pisada no morão Charquinha deseja, tamo junto, menino Segura o ré de paredões Vai, vai, em nome de baita, priste Clímate, climatizadores Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissão demais Vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, só sentada é diferente Mexe até que a tua mente com ela achar pequeno E volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso E o delito feito louco Você desce-me e se manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga O repertório é esse, menino Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, só sentada é diferente Mexe até que a tua mente com ela achar pequeno Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você tá mais gostoso E o delito feito louco Você desce-me e se manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você tá mais gostoso O meu delito feito louco Você desce-me e se te manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga É show, papai Isso é cheguinha, desejo O velho esparenói Vai Rodrigo Cacilas E Tiago Aguadas, Espreadas, Caldeirão, Piauí Céu, velho esparenói Vamos embora, minha banda Joguinha, desejo Em nome de Baita, Pritchi, Piripiri Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora, mas depois esquece É, né? Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher afai o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Leu dos CDs, Crispi, Divulga Os nossos parceiros Jefferson Ronda O número um de Teresina Piauí Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora, mas depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Foi quem mandou escolher afai o paredão Eu tô chegando, prepare seu coração Pois prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Pois prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar, hoje a noite Vou pro rolê, vou botar pra geral Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar É, é Cê é o Vé Dispare 2 Cê é Chaguinha Deseja Olha a pegada aí, menino Bora Chico Pop, bora Chico Pop Bora Júnior do Gás Adonis nos teclados Ó, menino De céu, velhos, paredões Cê é Chaguinha Deseja Eu vejo sol clareando seu rosto pela manhã A lua foi Nem vi passar a noite Eu ainda aqui Provando seu beijo Provando seu gosto A lua me entregou Não quero parar Nem quero deixar De fechar Provando seu beijo Provando seu gosto A lua me entregou Não quero parar Nem quero deixar De fechar Seu beijo é como um doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que eu não acho e outra acho em você Seu beijo é como um doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer Meu mundo, minha vida Eu amo você Eu vejo sol clareando seu rosto pela manhã A lua foi Nem vi passar a noite Eu ainda aqui Provando seu beijo Provando seu beijo Provando seu gosto A lua me entregou Não quero parar Nem quero deixar De fechar Provando seu beijo Provando seu gosto A lua me entregou Não quero parar Nem quero deixar De fechar Seu beijo é como um doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer O que eu não acho e outra acho em você Seu beijo é como um doce que vem da maçã O sol iluminando já é de manhã Meu doce, minha vida é poder dizer Meu mundo, minha vida Eu amo você Já que eu desejo Isso é o velho dos maredões Isso é o velho dos maredões E essa é do meu amigo Silvio Esquimaga A pisada do morão Carnaval Ceará Seu beijo é desejo É sucesso, papai Isso é o velho dos maredões Seu beijo é desejo Apaixonado Vem comigo aí, menino Ainda tô sentindo o gosto do teu beijo Que você deixou em mim Sozinho nesse frio em plena madrugada Eu sinto falta de você Só queria te dizer O quanto dói essa paixão Eu sinto falta do teu cheiro Ao deitar no meu colchão A minha vida sem você é solidão Só queria te dizer, amor Eu te amo, eu te amo Volta logo, por favor Eu te peço, meu amor Só queria te dizer, amor Eu te amo, eu te amo Volta logo, por favor Eu te peço, meu amor Sucesso do meu parceiro Álvaro Mesquita Isso é Chaguinha, desejo O Redes Maredões Ainda tô sentindo o gosto do teu beijo Que você deixou em mim Sozinho nesse frio em plena madrugada Eu sinto falta de você Só queria te dizer O quanto dói essa paixão Eu sinto falta do teu cheiro Ao deitar no meu colchão A minha vida sem você é solidão Só queria te dizer, amor Eu te amo, eu te amo Volta logo, por favor Eu te peço, meu amor Só queria te dizer, amor Eu te amo, eu te amo Volta logo, por favor Eu te peço, meu amor Se achar que é desejo Seguro o Redes Paredões O melhor repertório tá aqui Vem cantar comigo, apaixonado Em nome de Vaita Print Grupo Hot 7 do Brasil Grupo Hot 7 do Brasil Eu sou do tempo Eu sou do tempo que não tinha carta Que não tinha e-mail Que as lembranças eram retrato na parede A água de gacimba que matava a sede Eu sou do tempo Que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem no mato E um apertão de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente E ninguém vive, mas vive a vida da gente Ai, que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rante No casal de Alpende Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável ou está doente Sinto falta de deitar na minha rante E ter minha paz O povo vive em guerra, amor, não existe mais Eu vou votar pro interior capital Nunca mais Eu sou do tempo que não tinha carta Que não tinha e-mail Que as lembranças eram retrato na parede E a água de gacimba que matava a sede Eu sou do tempo Que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem no mato E um apertão de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente E ninguém vive, mas vive a vida da gente Ai, que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rante No casal de Alpende Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável ou está doente Eu sinto falta de deitar na minha rante E ter minha paz O povo vive em guerra, amor, não existe mais Eu vou votar pro interior capital Nunca mais Sucesso de Júlio Viagra Sucesso de Júlio Viagra Corredes Paredões Vamos, senhora! Se é chá que é desejo Já organizei minha galera E hoje é sem limite Preparei, eu fiz, é parra do meu caminhão Com o traje de raqueiro Com o traje de raqueiro eu boto o carro acelado Hoje nem a pau eu dou um só no meu paixão As cartas bebem, descem até o chão Virando o litro, dançando o forrozinho Batendo o bota, sobe o poeirão Paquejada boa, só presta sim Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Vamos, senhora! Maravilha, mano! Esse é o véi, esse é o véi dos paredões Eu já organizei minha galera E hoje é sem limite Eu preparei o frizz e farra no meu caminhão Com o traje de raqueiro eu boto o carro acelado E hoje tem a pau eu dou um só no meu paixão As cartas bebem, descem até o chão Virando o litro, dançando o forrozinho Batendo o bota, sobe o poeirão Paquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado É paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Esse é o véi dos paredões Bota pra descer do repertório que a galera quer Seu véi dos paredões Parque JG Vai ter banda de forró, vai ter vaqueiro cantando Tem mulher da arquibancada, tem vaqueiro namorando É parque JG Outra igual eu nunca vi Está em Pedro Segundo, é o melhor do Piauí É parque JG Outra igual eu nunca vi Está em Pedro Segundo, é o melhor do Piauí Pega o boi vaqueiro Bota o boi no chão E a galera grita Vai meu campeão Pega o boi vaqueiro Que eu quero ver É muita emoção É parque JG Olha aqui Pega o boi vaqueiro Bota, bota o boi no chão E a galera grita Vai meu campeão Pega o boi vaqueiro Que eu quero ver É muita emoção É parque JG Eu vou fazer algo e fazer boa Fazer valer Eu vou pra maquijada Eu vou dançar Eu vou beber Eu vou derrubar Eu vou ganhar Eu vou correr Fazer um desmantelo Lá no parque JG E vai ter banana e porra Vai ter vaqueiro Cantando Tem mulher da arquibancada Tem vaqueiro namorando É parque JG Outra igual eu nunca vi Está em Pedro Segundo, é o melhor do Piauí É parque JG Outra igual eu nunca vi Está em Pedro Segundo, é o melhor do Piauí Pega o boi vaqueiro Bota o boi no chão E a galera grita Vai meu campeão Pega o boi vaqueiro Que eu quero ver É muita emoção É parque JG Olha que pega o boi vaqueiro Bota, bota o boi no chão E a galera grita Vai meu campeão Pega o boi vaqueiro Que eu quero ver É muita emoção É parque JG É parque JG Pedro Segundo Piauí Bora, junho do gás Oh, oh! Eu rec! Iu! Eu! Eu!